O que eu? Eu não tenho absolutamente nada contra você escutar os povos indígenas, os povos quilombolas ou quem quer que seja atingido, tanto que eu abri audiência pública até para quem não faz parte daquele território que vai ser atingido pelo empreendimento. A minha preocupação é com abuso. Aí sim, isso precisa ser combatido e infelizmente é uma coisa que acontece hoje. Abuso de demandas que não tem absolutamente nada a ver com empreendimento, não tem a ver com impacto social, não tem a ver com impacto ambiental. Eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de demandas indígenas de condicionantes, lista de condicionantes do que foi exigido para a construção da usina de Belo Monte, por exemplo. A gente tem aqui exemplo de mais de 700 cabeças de gado leiteiro, 500 cabeças de gado Nelore, 40 picape com ar-condicionado, tração nas quatro rodas, direção hidráulica, 23 tratores, 12 micro-ônibus, 20 barcos com cobertura de motor, abertura de conta corrente, abertura de conta corrente, pagando 3 a 5 milhões para cada tribo indígena, pagamento de 3 salários mínimos para cada um. Isso é abuso. Isso não é compensar dano ambiental, impacto ambiental. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho